Gente, chegou em Maceió o novo aplicativo de viagens, o RF Move. Também conta com acesso exclusivo para mulheres, o RF Damas, com muita segurança e praticidade. Vejam o vídeo. E agora vamos acompanhar a primeira Copa Roberto Henrique de futebol. E agora é hora de falar de futebol. O futebol com a criançada, com os jovens que tanto gostam, que tanto querem iniciar nessa prática esportiva. E nada melhor do que falar com ele, com o Babau, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa competição. Essa competição está iniciada hoje. O nosso objetivo maior da competição é interagir entre garotos, entre atletas, a partir de 5 anos de idade. A gente sabe o ponto fundamental de trabalhar o esporte com essa garota, não só o futebol, mas outros esportes também. E aqui o Roberto Henrique abriu esse esporte aqui para a gente conseguir interagir e trabalhar essa garotada. Qual a importância para uma garotada como essa estar participando de uma competição tão importante? A integração, a socialização, a globalização, a amizade, interagir entre os garotos. Os pais estão sempre mais juntos dos filhos, alegrando, se divertindo, se emocionando. E isso não tem preço, não tem preço. Essa é a primeira edição. Mais edições estão programadas aí, quem sabe, para o próximo ano. E o que o paizão que está em casa, está acompanhando a gente, pode fazer para se inscrever aí nas próximas competições? Nós cortamos por partes. Agora vai ser a categoria de sub-5 ao feminino. Logo depois da competição vai vir o sub-13, sub-15, sub-17. Para que consiga globalizar e interagir com toda a faixa etária. E as crianças participantes demonstraram que a hora da entrevista também faz parte dos holofotes de futuros profissionais de futebol. Os jogadores vão ser campeão. É muito bom participar desse torneio. Só tocar em mim que eu só boto no gol. E para o paizão Altair Tito, trazer o filho para participar foi uma grande decisão. Eu incentivo muito, mas ele gosta, ele esquece de jogar o jogador de futebol. Inclusive ele tem um ídolo, né? E o ídolo dele é Ibapê. Aí, é, então assim, sabe de tudo que é futebol e tá aí nos primeiros passos. E o que eu puder fazer, enquanto ele estiver com esse sonho, eu vou fazer como pai. E para a mamãe, a Adina Pedrosa, também é importante incentivar. Isso! No gol! O coração da mãe fica desse tamanhinho. E assim, eu fico na torcida, fica aquela mãe, mãe técnica, né? Filho, choca aqui, choca ali. Porque assim, a gente sempre assiste um jogo e outro, a gente vai buscando entender, né? É, o coração ficou acelerado. Caio, pega na bola, dá aquele chutão lá pra frente. Ele joga de zagueiro, né? Eu digo, meu filho, defende. Vai defender, ajuda o teu goleiro, ajuda o teu time que dá certo. Babau, meu pai mandou um super abraço pra você e parabeniza pelo incentivo do torneio com crianças até 8 anos. Continuando no esporte, tivemos um clássico entre Arapiraca e Maceió na Arena do Flamengo. Nem a chuva forte impediu os jogadores do time Ibacite e RB Climabon de jogar pelo Super Alagoano Série Ouro. Os atletas estavam empolgados e na busca pela vitória na competição, que reúne 16 times da capital e do interior. O organizador fala sobre o evento esportivo, que é uma junção do Alagoano Série Ouro com o Metropolitano Série A. A competição tradicional aqui da parte alta de Maceió é uma competição que a gente está desde 2019, que começou com o Metropolitano. Com a junção da FUT7 Alagoas com a FAPS, que é a federação, a gente uniu o campeonato alagoano da Série Ouro, que vem desde 2015, que é uma tradicional competição a nível regional. Com a outra junção, com a FAPS7, que hoje apoia a nossa federação, a gente criou o Super Alagoano Série Ouro 2023. Natural de São José da Laje, o Túlio Lima, que joga como ala, representa o Ibacite de Ibateguara. Ele falou que a equipe está aos poucos se entrosando, mas que vem crescendo jogo a jogo. Esse é o nosso primeiro ano que estamos participando dessa competição de alto nível, entendeu? Interessante, está sendo uma competição ótima. O goleiro da equipe RB Climabon pontuou que os companheiros de time vêm se preparando há alguns meses para a competição e a intenção é levar a vitória para casa. É uma posição que é importante, é uma posição boa de jogar, onde os grandes times de Maceió estão aqui e do interior também. Então a expectativa é boa, classificar e buscar o título, o time é um time competitivo. Na questão de goleiro, a gente tem que treinar sempre, né? Se ainda não estiver preparado, ele não chega a lugar nenhum. Parabéns ao vencedor RB com o placar elástico e agora vamos ao intervalo comercial.